Música Olá meus amigos no ar a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial O seu programa diário de notícias aqui pela tela do Correio do Povo Como é que você está? Tudo certo? Tudo legal? Espero que sim O final de semana está chegando e muito cuidado viu Porque senão segunda, ao invés de ser telespectador, você vai ser notícia E olha, eu sempre falo que a esperança é a última que morre Mesmo depois de muito e muito tempo Em 2012, o cidadão de Jaraguá do Sul teve a moto furtada Em outubro, em 2012, passou uma semana ou duas O cara pensou, vai, nunca mais vou recuperar essa tranqueira aí É a moto, foi embora Mas ele estava errado Durante o dia de ontem, a Polícia Militar de Jaraguá do Sul Em rondas pelo bairro Três Rios do Norte Abordou uma motocicleta que estava realizando manobras perigosas na via Uma motocicleta toda depenada Aquelas, de trilha, né? A polícia foi lá, abordou o condutor de 18 anos de idade E percebeu que a motocicleta foi furtada em 2012 Ou seja, vai ser entregue ao dono Depois de muito tempo vai ser feito aquele reencontro Aquelas famílias que vão de volta da minha terra, lá no Google É a mesma coisa, vão botar a moto frente à frente O cara vai se emocionar, vai ser até bonito de ver Depois de tanto tempo, vai recuperar a motoquinha dele Que bom, ficamos felizes Parabéns à polícia pelo rápido trabalho E o motorista de 24 anos de idade Foi preso pela Polícia Militar Depois de desacatar os policiais Ele foi abordado em uma blitz e não gostou de ser notificado Começou a falar besteira E aí, meu amigo, foi para a delegacia Para os devidos esclarecimentos Para que fazer isso? E durante as últimas horas, uma mulher de 33 anos de idade Foi vítima de um assalto aqui em Jaraguá do Sul Ela estava saindo do banco Se dirigindo para o seu carro Quando bandidos chegaram A princípio, fez menção de estar armado E realizou o assalto Ele fugiu Isso foi no centro de Jaraguá Até o momento, a polícia realizou buscas Mas ninguém foi localizado Antes de terminar o programa Eu tenho uma dica especial para você Você quer trocar os móveis de sua casa No ambiente de trabalho E você passa na Cedro Móveis A Cedro Móveis tem móveis novos Móveis diferentes Móveis planejados Que se encaixam perfeitamente no seu ambiente Cedro Móveis com duas lojas em Jaraguá Esperando pela sua visita Você quer mármores e granitos novos na sua casa Na sua área de festas Quer fazer aquela área bonita Para fazer aquele churrasco no final de semana com a galera Você ligue para a Companhia do Mármore E faça um orçamento pelo telefone ou pelo WhatsApp Companhia do Mármore Melhor em Mármores de Jaraguá do Sul Para o mundo Vendendo e, claro, alegrando famílias Companhia do Mármore E durante a madrugada de hoje Um grave acidente foi registrado na BR-280 em Guaraminim Um pouco após o trevo secundário da cidade Nas proximidades dos automóveis Guaraminim Uma moto acabou atropelando um pedestre que teria cruzado a frente do motociclista e estaria embriagado O pedestre teve fraturas expostas nas duas pernas E traumatismo crâniano, mas estava consciente Já o motociclista que atingiu este pedestre Teve traumatismo crâniano grave Suspeita de hemorragia interna e hemorragia externa Ele foi socorrido pelos bombeiros voluntários de Guaraminim Com apoio do SAMU e encaminhado inconsciente em estado crítico para o hospital de Guaraminim Onde foi entubado, medicado e transferido para Jaraguá do Sul Onde permanece internado na UTI Pelo menos até o fechamento desta edição Muito bem, esta é mais uma edição do programa Plantão Policial Você que nos assistiu durante toda a semana, meu, muito obrigado E falando em convites Neste final de semana tenho dois convites especiais para você O primeiro é o Jogo das Estrelas Que vai acontecer no dia 25, próximo domingo No João Marcato Várias estrelas do futebol nacional estarão presentes aqui em Jaraguá do Sul Inclusive o animal Edmundo Sendo trazido com exclusividade pelo Correio do Povo Para o Jogo das Estrelas, dia 25, no João Marcato Todos estão convidados Mas tem também o Circo Vostok Que está em Jaraguá do Sul E para quem não viu ontem Entrou no ar aqui no nosso EF Uma matéria minha E do Saulo Velenkamp Meu cinegrafista importado aí do Paraguai Entrou uma matéria da gente no Circo Entrevistando o pessoal Mostrando uma parte do espetáculo A gente está muito bom Eu recomendo E para falar um pouco mais do Circo Eu vou chamar o Godoy Bremer O Godoy que é o locutor das multidões Boa tarde William Boa tarde telespectadores aqui do jornal Correio do Povo É um prazer imenso E eu venho aqui convidar todos para assistir o Circo Vostok Esse Circo está trazendo grandes atrações Aqui para Jaraguá do Sul E hoje, sexta-feira Tem uma atração especial O Globo da Morte com sete motos Sete motos, rapaz Vai cabelo adentro Minha moto Meu Deus do céu E tem uma surpresa no Globo da Morte Tem uma surpresa Todos que forem no Circo vão ver Com exclusividade essa surpresa Eu já sei o que é Vale a pena Vale a pena Eu quero assim Quero fazer o convite Próxima semana Nosso amigo William vai ficar no meio do Globo da Morte Essa eu quero ver Não vai não Ele é corajoso Eu quero ver se ele vai ficar Não vai não Ó Godoy O Godoy está me desafiando aqui em público Eu vou te fazer um desafio também Vem cá Ô Saulo Me dá aqui meu chicotinho É tradição aqui do meu programa O pessoal fazer a chicoteada aqui do Leto Carreiro Então vamos lá Quero ver Quero ver se sabe Vamos ver Olha ali ó Ai 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 O cara sabe Tá bom Passando o teste Ó Pra você que está assistindo o Plantão Policial As primeiras seis pessoas As primeiras seis pessoas Que comentarem Eu quero ingresso do Circo Vostok No nosso Facebook do Plantão Policial Ou do Correio do Povo As primeiras seis Vão ganhar ingresso Pra assistir o circo Gente Vale a pena Eu já trabalhei em circo Eu sei como é que é É um palhaço Fui palhaço rapaz Me contaram que o nome de palhaço dele Era derrubado Eu não sei por que Acabaram com o espetáculo Acabaram com o espetáculo Não mas assim O nosso circo tem grandes palhaços Os melhores palhaços do Brasil Chilenos inclusive né E Tchiti Que foram considerados os melhores palhaços do Brasil Também tem o melhor palhaço do Chile Que ganhou o prêmio Lá em Santiago do Chile Festival de Santiago Entre 60 palhaços Foi considerado o melhor Tem o troféuzinho dele lá O Pito Fim É um palhaço que troca vários instrumentos Tem artistas Tem tecido Tem lira Tem pecha Tem um número novo Agora não sei se tu chegou a assistir Diretamente da Argentina Do Valderrama Um número de contorção De adagio Então é atração pra toda a família E agora com o Globo da Morte Com sete motos Depois de dois anos e meio O bicho vai sair Sete motos no Globo da Morte Eu quero só ver Agora no Brasil A gente é o único A fazer com sete motos Eu vou dizer uma coisa Se a surpresa cair Eu vou socorrer a surpresa Ah Gente ó Tá feito convite O Godoy Que é um dos globistas Agradeço a participação Aqui no programa As portas estão abertas Lembrando que Correio do Povo É parceiro do Circo Vostok Estamos apoiando a cultura O Correio do Povo Tem também esse trabalho social De apoiar a cultura A cultura circense Porque é uma vida difícil A gente sabe disso Não é fácil E claro O Povo de Araguá do Sul Merece uma alegria Merece o Circo Vostok Merece também Claro Participar do espetáculo Porque tá acabando Dia 3 Vou embora Dia 3 É o último espetáculo Aqui em Jaraguá Eu convido a todos vocês Com espetáculos De terça a sexta 20 horas e 30 minutos Sábados Domingos E feriados Às 16 Às 18 E às 20 30 Esperamos vocês No Circo Vostok Tchau Um bom final de semana E nós nos vemos no circo Valeu Valeu Tchau 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 Abertura